Então, já conheci a unidade de negócio, conheço os processos, legislações, já fiz a análise de risco, já fiz as contingências, o que é importante? O importante é que a equipe passe por treinamento, tá? Então, a disseminação de segurança empresarial, avisec, patrimonial, o que vocês quiserem, tá, pessoal? Por meio de um programa de cultura de segurança, faz com que todos da organização tenham conhecimento da política e das ações de segurança tomada. Isso faz com que as pessoas tenham maior conscientização da segurança. Segurança integrada com os treinamentos, focados nos membros que compõem o departamento de segurança orgânico ou terceirizado. Deve-se fixar também nas áreas mais sensíveis da empresa e alta direção. Então, o treinamento, ele tem que ser customizado para alta direção, para aqueles departamentos que têm uma preocupação maior, e para o público em geral. Legal? Quando o público em geral, o que pode ser? Ah, eu tenho um aeroporto, eu tenho um funcionário de check-in. No aeródromo, eu tenho os funcionários, os encarregados, os inspetores de segurança. Mas eu tenho os vigilantes, eu tenho os APACs, esses geralmente são terceirizados. Então, você tem que pensar tanto no pessoal interno, que é orgânico, e nos terceirizados. Todos têm que passar por treinamento, tá? É importante passar por isso. E a cultura, não é só você treinar, tá? Então, eu vou me imaginar que a gente fez, dentro do... A gente está monitorando, dentro dos processos, alguns temas que é relevante. Vale a pena a gente lembrar o pessoal. A gente pode trabalhar, dentro do programa de cultura, mensagens de informação que faz com que lembre os processos sem ser só no treinamento. Cartazes, palestras, eventos, informativos, tudo isso faz parte da cultura de segurança, tá bom? E aí